Música Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise de Camilo Sexto com a canção Viver assim e esmorir de amor Eu conheço Camilo Sexto, um grande cantor Temos vídeos aqui no nosso canal, a gente já fez vídeo do Camilo Sexto Você pode ficar a vontade para estar visitando o nosso canal Vou fazer a análise dessa canção Essa canção na versão do Camilo Sexto eu nunca ouvi anteriormente A gente tem uma versão com a Nath Peluso O qual você também pode estar conferindo aqui no canal Para quem não sabe, eu sou que eu estou de heavy metal Muito instrumentista, produtor e compositor E nesse vídeo eu vou estar fazendo observações técnicas Em relação ao comportamento vocal, a estética da música Como os instrumentos estão trabalhando Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal, ativa a notificação Clique no gostei, compartilhe esse vídeo A mensagem foi dada e vamos para o mais importante Vamos analisar ao grande Camilo Sexto Olha que sonoridade incrível Veja como os instrumentos de sopro são muito presentes logo no início Junto com essa sonoridade de tambor O que faz com que a música já comece de uma forma muito grande Então a gente consegue perceber aqui o uso diafragmático Bem forte Principalmente para dar destaque em algumas nuances Que ele insere na projeção dessa voz Olha como o baixo funciona Junto com a bateria, junto com o bumbo Porém já é uma introdução com o uso do chimbal O que faz com que a música comece a gerar muita expectativa Para quem está ouvindo Isso é um trabalho resultado do arranjo musical Que é feito de uma forma muito criativa Então nesse momento que ele está cantando dessa maneira A gente já consegue perceber que o baixo, a bateria Ela já entra com o uso da caixa Todos os instrumentos já são inseridos E esse é o momento que a música começa a ter o seu crescimento Até o refrão E a gente sabe que o refrão Sempre é o momento mais importante de uma música Como a projeção da voz dele funciona Junto com o arranjo da música Porque ele prepara também a forma que ele vai explodir junto com o refrão Então ele não pode chegar nesse momento E já antecipar o que ele está reservando para o refrão Porque se ele já explodir nesse momento Que é o pré-refrão Que é o preparo para o refrão A música não acaba tendo o mesmo impacto que ela deveria ter Então tudo é muito pensado É claro que o trabalho é sempre feito de uma maneira criativa E o resultado é maravilhoso E como ele tem um destaque muito maior no refrão Então tudo que é elaborado do arranjo da música Antes desse momento É para preparar para a explosão do refrão E esse é o momento mais importante da canção E olha como ele solta a voz de uma maneira esplêndida Olha como nesse momento novamente O instrumental, os elementos musicais se recolhem E volta novamente para a dinâmica que estava no início dessa canção Depois da introdução com o instrumento de sopas e os tambores Eu percebo aqui que o baixo nesse momento Ele trabalhou mais em destacado Então é um trabalho que você segue na mesma fórmula que você fez anterior Mas você acrescenta elementos que na verdade para o ouvinte soam como uma novidade Isso é interessante porque você na verdade acaba não padronizando a música como um todo Eu não ouvi essa versão de estúdio Eu estou ouvindo essa versão daqui E nessa versão é muito interessante o comportamento do baixo Existem algumas adaptações que são feitas ao vivo Por exemplo Olha o suporte desses backbocos Que fantástico Dão muito mais suporte para ele Não apenas dão suporte para ele Mas ajudam a enriquecer A dar mais elementos à música Faz com que a música ganhe proporções muito maiores Estou harto de rodar como uma noria Vivir assim é morir de amor E por amor tenho meu alma herida Por amor A impressão que eu tenho é que na primeira vez que ele cantou Viver assim é morir de amor As backbocos não trabalharam junto com ele Elas estão trabalhando na segunda parte Ele é o cantor As backbocos estão ali somente para dar suporte a ele E para acrescentar mais na canção Mas é importante que a prioridade da voz aqui Seja realmente dele E o trabalho das backbocos é justamente esse E elas estão trabalhando maravilhosamente perfeitas Eu sou um mendigo de seus besos Eu sou seu amigo E quero ser algo mais que isso Melancolia Vivir assim é morir de amor E já não posso mais Vivir assim é morir de amor Um cantor fantástico Ele tem uma voz poderosíssima Ele canta muito bem Ele tem uma projeção muito forte da voz dele A projeção que ele coloca com o uso desse belt Utilizando a região de máscara Não elevando a voz para a região superior da glote Por exemplo É perfeito, perfeito Grande cantor Fantástico cantor Vivir assim é morir de amor Camilo Sexto é um cantor impressionante É incrível a voz desse grande cantor É fantástico como ele tem uma voz muito imponente A presença da voz dele A performance dele é muito imponente Ele tem uma performance de palco magistral A forma como os instrumentos trabalham nessa canção É incrível nessa versão A música é feita de momentos A forma como a bateria e o baixo são Trabalham em conjunto Antes de serem inseridos os outros instrumentos Que é muito importante também isso Porque isso faz parte de toda a atmosfera Que é criada dentro desse arranjo musical Os back vocals trabalham muito bem Mas o destaque aqui não pode ser outro Senão Camilo Sexto Um grande cantor espanhol É incrível a facilidade que ele tem de projetar a voz dele Não à toa essa música Interpretada por grandes cantores Eu já sei que a Mônica Naranjo Também já fez uma interpretação dessa canção Se você quiser deixe aqui nos comentários Será um prazer estar fazendo a análise técnica também dessa versão Mas de qualquer forma é essa a análise e reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análises e reações técnicas de Camilo Sexto Deixe-se mais sugestões de comentários Se inscreva no nosso canal Ative a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê na próxima análise Então, tchau! Tchau!